Thermite é o primeiro e o principal hardbreacher do R6. Se você pensou em abrir reforços, você com certeza pensou no Thermite. Mas, se o reforço que você quer abrir é um alçapão, você pensou Thermite? Você pensou errado, meu jovem padawan. A mágica do Thermite é que ele abre um baita buracão gigantesco em qualquer parede reforçada, sem esforço algum. Só que ele ainda é melhor ainda por causa da arma dele, que é muito boa. Como eu sei que uma arma é boa? Primeiro, ela tem um recuo muito baixo. Segundo, ela tem a Kog. E terceiro, o dano é alto, é 47 por bala. Basicamente, 3 tiros no peito derruba qualquer operador inimigo. O único ponto fraco dessa arma é que o fire rate é baixo. Mas vamos ignorar isso aí, afinal o Thermite não é entre fraggers. Ele é um suporte do ataque. Então, como que o Thermite joga? Bom dia, meus jovens padawans. Eu sou o Nerd Engenheiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E se você quer masterizar um hardbreacher no R6, eu realmente recomendo pra você, Thermite ou Ace. Hoje a gente tá falando do Thermite, mas se você não sabe primeiro de tudo o que é um hardbreacher, é um termo em inglês pra falar de qualquer operador que tem a habilidade de abrir uma parede ou alçapão reforçado. O Thermite, assim como todos os hardbreachers, eles são sempre muito importantes e muito suporte. Sabe por quê? Primeiro, é suporte porque você não pode morrer primeiro. Você não pode morrer primeiro porque o seu gadget é muito valioso. Ele é a diferença entre a vitória e a derrota na rodada muitas vezes. Você só pode morrer depois de, no mínimo, ter utilizado o seu gadget. Tá, mas por que usar a habilidade do Thermite é a diferença entre vitória e derrota na rodada? Por uma simples razão. Quando você não abre paredão nenhum, a defesa fica super confortável dentro do Bomb Site e você é obrigado a invadir o Bomb Site pelas escadas ou portas que já vão estar super bem marcadas. Vai estar cheio de gadget, arame, sei lá, tudo. E você vai estar numa posição muito óbvia. Você vai ser um patinho super não tomar um tiro. Agora, quando você abre parede ou algum tipo de reforço, você obriga a defesa a se movimentar, ir pra lugares desconfortáveis que não estão bem protegidos e o ataque tem vários ângulos melhores pra entrar no Bomb Site, isolar o Bomb Site e fazer o plant. Não existe nada mais frustrante do que um Thermite que ou não abre parede, ou morre antes de abrir a parede, e, em especial, o que abre parede mas não consegue porque o time não ajuda. Então, como que o Thermite tem que jogar? Se você quer que o time te ajude, você começa ajudando a equipe. Você começa dronando a rodada inteirinha. Então, você vai falar pra galera onde tem gente, onde não tem, por onde você pretende entrar, se tá com bastante gadget, se não tá, se a parede tá com choque, não tá. Então, e veja as necessidades. Às vezes, os caras querem dominar o mapa antes de abrir alguma parede. O cara quer fazer alguma jogada vertical antes de abrir parede. Então, é importante que você drone, ajude os seus colegas inter-fraggers que vão pegar as primeiras kills a ter as informações necessárias e daí você vai pro jogo. Quando você for abrir a parede, às vezes vai ter choque, às vezes vai ter mute e você vai precisar de ajuda de alguém pra abrir essa parede. Se não tiver nada, você abre sozinho e tá tudo bem. É o sonho de todo Thermite. Mas nem sempre é assim. Então, se tiver com choque ou mute, você vai chamar alguém que tem granada pra jogar uma granada ali dentro e explodir. Você vai chamar alguém que tem uma mini EMP, o cara vai te jogar o bagulho, vai te ajudar a explodir. Ou você vai chamar o Thatcher, ou alguém vai fazer uma jogada vertical, um buck, um sled, uma ram, vai quebrar por cima do paredão e vai destruindo um tiro mesmo na bala o gadget que tá protegendo aquela parede. Então você que é Thermite, sem ser tóxico, sem ser chato, você só tem que comunicar o que é necessário pra abrir a parede. Porque o resto da equipe que não tá prestando atenção no paredão não sabe o que tem que fazer. Porque eles não prestaram atenção se tem choque, se não tem, se tá fácil de tirar, se não tá. Então, às vezes, você tem que virar e falar ó, eu preciso de alguém que faça tal coisa. E lembre-se, você vai sempre vir com flash ou smoke. A prioridade pro uso da sua flash ou smoke é consumir o gadget do Jäger ou do Amai. Porque daí a granada, a mini MP, o resto dos operadores pode trabalhar com tranquilidade. Se você conseguiu abrir parede e ainda tem flash ou smoke na mão, então a segunda coisa que você vai focar em fazer é gastar isso pra fazer o plant. A smoke não vai deixar o cara ver onde o plant é, a flash vai fazer o cara tirar a cara e você entra no bomb. Essa é a dica. Você não desperdiça flash ou smoke se não for pra ou consumir gadget do Jäger ou Amai ou pra fazer o plant. Simples assim. Então, se você é um jogador novo ou um jogador que faz tempo que não joga de Thermite, eu recomendo que você compre ou pegue esse operador pra começar a jogar nas rankeds porque ele faz toda a diferença. E a vantagem dele em relação a Ace ou Ibana é porque o buraco que ele abre é gigantesco, dá várias linhas de visão, você consegue passar chifitando, correndo tranquilamente, então ele é um operador seguro, redondinho, não tem falha. E se você é novo ou não costuma jogar de Thermite, você vai perceber que a sua gameplay é um pouco diferente da minha que tá rolando nos clips e é que eu tô jogando muito agressivo. Tô gastando flash e smoke pra pegar kill, eu tô rushando pra dentro do bomb pra pegar kill. Por quê? Porque a arma do Thermite é muito boa. Os jogadores mais experientes vão ter uma satisfação porque você consegue trabalhar como suporte no começo da rodada, tem um impacto gigantesco de abrir parede e tal, mesmo que você não pegue kill nenhuma com Thermite, tá? Só o fato de você abrir uma parede você ajudou tanto a sua equipe que você não precisa nem de kill. Mas, se você é um jogador experiente, você vai perceber que você ajudou pra caramba a equipe e agora você tá livre pra pegar as kills. Então, o Thermite, ele tem essa versatilidade de na mão de um cara baludo você ainda ser um bom fragger. E agora eu quero te dar alguns spots de onde colocar Thermite que vai facilitar muito a sua vida, seja ranked ou casual. A explosão da carga exotérmica do Thermite gera um dano em área muito grande que explode coisas ao redor. Por isso, você não precisa sempre colocar carga na parede pra estourar aquela parede. Por exemplo, aqui eu tô colocando por cima de uma parede onde provavelmente vai ter choque, vai ter mute e tal. Lá em cima não pega o choque. Eu explodo o chão e abre tão grande explosão que a tripla aqui do litoral abre e eu consigo pular, jogar smoke e fazer o plant. Isso é extremamente comum. Existem vários spots onde o cara colocou tudo. O cara colocou choque do bandite, mute, o cara colocou caíd. É impossível de abrir aquela bosta. E às vezes você não tem granada, não tem mini-pi, não tem thatcher pra te ajudar. Como é que você faz pra abrir a parede? Procura um spot onde você consiga colocar a carga do Thermite e a explosão da carga abre aquela parede. Mapa Oregon tem três spots sensacionais pra isso. Olha aqui, você coloca aqui na torre menor em cima, onde não vai pegar choque e você abre lá embaixo pra você conseguir entrar na sala de jantar e fazer o plant. Você ainda tem o cover do sofazinho, só jogar smoke e fazer o plant. Outro ponto aqui em cima é se você colocar na frente da porta do cinza, você vai abrir lá na cozinha. E esse é sensacional, tá? Por quê? Você vai abrir lá de dentro, você faz um plant perfeito atrás da caixa. Só jogar seu smoke e o plant tá na mão. O Oregon parece que foi o mapa feito pra fazer os plantes de Thermite nesses spots diferentes. E essa parede do Kids geralmente tá com bandite. o que eu faço? Coloca a carga no chão, o bandite não vai estourar, ok? Vai abrir só o rodapé, você vai jogar suas smokes por dentro do rodapé ou você pode até deitar, querer dar tiro, quebrar alguma coisa e tal. Mas você concorda que se você for colocar a carga do Thermite vão atirar no seu pé, não vão? Você joga suas smokes e você coloca a carga do Thermite por dentro do smoke. Lá o cara não vai saber exatamente onde tá seu pé. Talvez ele acerte um tiro ou outro, mas não importa. Você vai conseguir jogar a carga do Thermite, abrir o bagulho sozinho, sem a ajuda de nenhum outro operador. É muito eficiente usar desse jeito as cargas do Thermite. Comenta aqui embaixo, você já conhecia algum desses spots aqui no mapa Oregon? Agora, no parque temático, você vai colocar aqui na cozinha e você vai abrir a parede do Buda. Esse eu adoro, tá? A única forma de você counterar esse tipo de spot, se você tá na defesa, como é que você countera? Estoura essa parede. Não deixa essa parede aberta, ou fechada, aliás, o Thermite colocar a carga. Se você estoura a parede inteira, aí não tem onde o Thermite colocar a carga e daí ele não abre. Esse alçapão do consulado sempre tá com o choque do Kaid, é só colocar do lado ou nessa parede, você vai abrir o alçapão também. Lembre então que o Thermite tem várias formas criativas de colocar o gadget, encontrar ângulos inesperados em cima da defesa e ganhar a rodada. Se você não tá jogando de Thermite, você tá jogando errado. E se você ainda não comprou esse operador, meu querido, compra já! É um dos melhores operadores do Rainbow Six. Tá, agora que vocês estão munidos dos principais spots de Thermite pra jogar suas partidas de R6, fala pra mim qual é o próximo operador que vocês querem que eu faça spots aqui no canal. Eu imagino que você já deve ter entendido até neste momento, né? O Thermite, ele é um operador que não joga sozinho nunca. Você sempre vai tá jogando em equipe. Nerd, mas eu jogo solo, eu não jogo com nenhum amigo, ninguém me responde quando eu falo, a galera do console não usa VoIP, não importa. você vai tá sempre jogando colado em algum outro operador. O cara que tá vendo você de Thermite, ele sabe o que você tem que fazer. Não se sinta inseguro. Ele sabe que o Thermite tá procurando uma forma de abrir parede, sempre. Ele sabe que o Thermite quer abrir uma parede, sempre. Ele sabe quais são as paredes que devem ser abertas no bombe, sempre. Se você não sabe, seu colega sabe. E se você sabe, fica tranquilo, seu colega também sabe. Então, a única coisa que você precisa fazer é tentar comunicar, nem dando tiro no pé do cara, falando, ó, precisamos de uma granada, de um Tether, de um MP, alguma coisa nesse sentido. Agora, você quer surpreender a sua equipe jogando de Thermite? É você tentar abrir um alçapão. Se você abrir um alçapão com o Thermite, você bugou o cérebro de todo mundo. Todo mundo vai saber que você não faz a menor ideia do que você tá fazendo. Não abra alçapão de Thermite, beleza? Segunda coisa que você não vai fazer é desistir. Você viu que tem choque, viu que tem mute, ficou com preguiça de chamar os amigos, desisto. Nem vou jogar o Thermite, eu vou fazer outra coisa. Todo mundo vai ficar confuso. Porque todo mundo tá ali tentando abrir alguma forma de você abrir aquele paredão. Às vezes as pessoas estão focadas em alguma coisa antes, né? Entrar no mapa, caçar um roamer, sei lá, fazer algum tipo de rush. Mas todo mundo sabe que tem que te ajudar cedo ou tarde. Então, fica ligado, tá? Se você simplesmente desistir do paredão, você vai confundir muito a sua equipe. Por fim, eu vou te falar um negócio. Jogar de suporte muitas vezes é frustrante. Você provavelmente vai ser um dos últimos a morrer. Se a sua equipe não fragueou bem, ou seja, não pegou eliminações, você vai ficar num clutch. Ficar de clutch de Thermite é desconfortável pra dizer o mínimo, né? E muitas vezes o suporte não vê muita ação. Se a sua equipe for boa, os caras vão estar pegando as kills. Você ajudou muito, colaborou muito, afinal você dronou, jogou flash, smoke, abriu parede, você fez coisas importantíssimas. Mas você não viu o KD subir, né? Aquele tab bonito você não tem. Mas saiba que o Thermite foi o que possibilitou a vitória na rodada. Foi o que possibilitou a vitória na partida inteira. Se você tá jogando com algum Thermite nessa equipe e ele fez o básico dele, agradeça a ele. Porque as suas kills e as suas vitórias no ataque vão vir por causa disso, em boa parte. E evidente também fica o desafio. se você tá jogando de Thermite e você é um dos últimos vivos, você já fez o seu papel de abrir parede e tal, vá atrás da kill, busque essa kill, sua arma é boa, seu recuo é... Ah, nerd, eu não consigo controlar o recuo do Thermite. Esquece, para tudo, campo de treino, treinar recuo, controle de recuo, 100%. A arma do Thermite você tem que saber controlar bem. Então o que acontece? Você tá com uma arma boa, confia nas balas, puxa essas kills, traga a vitória pra sua equipe, faça o clutch. Sabe por quê? Quando você ficar realmente bom de Thermite, você tá preparado pra ser o melhor entre-frager que o Rainbow Six Siege já viu. Não existe um único pro-player hoje que não saiba jogar de Thermite. Não existe um único cara no competitivo que você fala nossa, esse cara dá bala. Sei lá, Cyber, Esk, Nesk, sei lá, qualquer um aí. Volps, Herds, Casey. Você olha pro cara, ele sabe dar bala? Sabe. Então ele jogou de Thermite já muito na vida dele e ele sabe muito bem o que fazer com o Thermite. Agora, a galera que abandona os papéis de suporte no Rainbow Six Siege e quer ir pro Highlight, essas pessoas dão trabalho pra gente. Então, meus jovens padomas, esse é o meu tutorial de Thermite. Compartilha, se você gostou, compartilha com seus amigos. Joga no WhatsApp, Instagram deles, pra eles jogarem com você ou alguém que está tentando convencer a jogar R6 com você. Thermite é um ótimo operador de entrada no ataque. Eles vão curtir bastante, você vai se beneficiar muito também. Se você curtiu esse vídeo, fala pra mim, tá? Ou me diga algo que você acha que faltou. Algum spot de plant, alguma outra dica desse operador. Isso não é dinheiro, tô muito feliz de ter você aqui no canal, participe de nossas lives e a gente se vê a clare sempre no Rainbow Six Siege. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma